No vídeo de hoje eu vou ensinar você em casa a fazer um coache, isso mesmo gente, um coache liberado e baratinho, super caseiro e você vai gastar muito, mas muito pouco. Mas antes de começar o vídeo, de você aprender a receita eu peço você que deixe aquele like aí pra mim, se inscreva no canal se você não for inscrito Gente, eu já cansei de falar, mas eu vou falar, é de graça, pode se inscrever sem medo, não vai chegar nenhum boleto aí na sua casa não pode se inscrever que é de graça mesmo, viu? Não chega boleto, não chega na fatura do seu cartão, não chega ninguém aí nenhum motoboy aí cobrando a sua inscrição aqui no canal. Então sem medo, pode se inscrever, curtir não esqueça também de compartilhar bastante e não esquece de me seguir lá no Instagram que é arroba Susan Boyer. Então gente, sem mais enrolação, sem muita falação, bora pro vídeo O vídeo de hoje gente, vou ensinar vocês a fazer um coache aí com babosa e você vai precisar apenas de babosa No vídeo anterior eu ensinei como você limpar e armazenar a babosa, se você ainda não viu, eu vou deixar o link aqui embaixo pra você Então vamos precisar da babosa, aqui gente, deixa eu ver certinho pra vocês quantas ml tem Aqui tem 200 ml do gel de babosa e aqui vai ser 200 ml aqui do creme de pentear e amasterol Eu vou usar esse aqui, que é o de babosa também, mas de pantenol Então, como esse creme é liberado, vai dar certinho pra vocês fazerem aí Então dê preferência aí pra um creme liberado E você vai precisar também de um recipiente vazio Como eu tenho esse daqui de condicionador da Seda by Raíssa, se você ainda não viu, também tem resenha da linha Aqui no canal também, vou deixar linkadinho pra vocês assistirem Então aqui eu vou colocar 200 ml de babosa E agora, gente, é muito fácil, você vai só colocar o iamasterol aí Aí você vai tampar o vidro aí, gente, eu escolhi esse de condicionador, como eu falei pra vocês Vai agitar Agita bem E está pronto o nosso coache caseiro Então, meus amores, depois de pronto, você colocou aí no seu recipiente aí E agora eu vou mostrar pra vocês a consistência Ó, gente, ó E é liberado Você pode usar Aí sem medo que ele é liberado Olha só, gente, consistência Ó Então, gente, o vídeo é esse Foi um vídeo rapidinho mesmo Só pra ensinar vocês a fazer esse coache aí caseiro Super baratinho Porque vocês sabem, né Que o iamasterol, no máximo, no máximo mesmo Vai ser 5 reais Um potinho aí de 200 gramas Então, é super baratinho, né E babosa, com certeza, você vai encontrar super fácil em algum quintal aí Quintal de tia, de vó Ou até mesmo aí no seu quintal Então, um recipiente vazio, claro, todo mundo tem, né Quem é que não tem aí um vidro de shampoo ou condicionador Que está acabando ou que já acabou Para armazenar aí a nossa receita Se você gostou do vídeo, não esquece daquele like aí pra mim Se inscreva aqui no canal Gente, eu já cansei de falar, mas eu vou falar É de graça, pode se inscrever sem medo Não vai chegar nenhum boleto aí na sua casa, não Pode se inscrever, que é de graça mesmo, viu Não chega boleto, não chega na fatura do seu cartão Não chega ninguém aí, nenhum motoboy aí Cobrando a sua inscrição aqui no canal Então, sem medo, pode se inscrever, curtir Não esqueça também de compartilhar bastante esse vídeo aí, gente Com aquela amiga sua aí que está aderindo agora aí aos cachos Voltando aos cachos Não esquece aí de compartilhar bastante Comentar também aqui embaixo Se você tiver alguma dúvida, gente Não esquece quando acabar esse vídeo aqui De ir lá conferir como você limpa toda a babosa Armazena ela aí Por um mês aí você pode armazenar a sua babosa Sem medo dela estragar Então não esquece de ir lá conferir esse vídeo também E fazer a sua receitinha No vídeo eu explico certinho como limpar Como fazer o gel Como armazenar Então não esquece de ir lá conferir este vídeo Se você ainda não viu E se você viu, comenta lá pra mim que viu Comenta lá o que você achou Se você já fez ou se não E depois me conta também, gente O que você achou do coache que eu fiz aqui Se você vai fazer Se já testou Se já sabia fazer o coache Me conta tudo aqui Que eu adoro o engajamento aí de vocês Eu vou ficando por aqui Deixando aquele beijo de sempre Aquele beijo maroto aí Pra você Pra você E pra você Tchau 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 Tchau